Por que o Nordeste está se destacando na economia criativa? O preconceito ainda é grande e há uma tendência a se considerar que o que se faz no Nordeste brasileiro é de pouca valia. Fica comigo que eu vou falar o que o Nordeste brasileiro tem a ver com essa tal economia criativa. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. É bom lembrar que o Ceará é o único estado brasileiro onde todos, todos os municípios estão inseridos no Sistema Nacional de Cultura e tem os seus sistemas municipais implantados. Isso tudo graças à mobilização da então Secretária de Cultura do Estado, Cláudia Leitão, que na sua gestão fez uma peregrinação por todos os municípios realizando um trabalho de educação. Recentemente, o Consórcio Nordeste e o Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura da região instituíram a Câmara Temática da Cultura com foco em fomento à economia criativa. Além de tudo isso, o Estado das Alagoas realizou em janeiro a Conferência da Cultura Nerd, um evento que reuniu o poder público, a sociedade civil e o terceiro setor com representantes de todas as bandeiras da cultura nerd e aprovaram um Estatuto da Cultura Nerd criando diretrizes para as atividades no Estado para pelo menos 13 segmentos. Entre eles, cosplayers, hip-hop, RPG, criadores de conteúdo e quadrinistas. São pelo menos cinco associações que envolvem a cultura nerd no Estado. Em Pernambuco, a cultura popular move todos os recantos do Estado. Na capital Recife, encontramos um celeiro de uma grande diversidade de ritmos populares que receberam influência de muitas culturas. Dentre elas, os mais difundidos na cidade são o frevo, maracatu e o forró. O frevo é uma dança com origem no Estado de Pernambuco, que mistura marcha, machixe e elementos da capoeira. Importante lembrar que é em Recife que se encontra o Porto Digital. O Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil e é um dos representantes da nova economia do Estado de Pernambuco. Sua atuação se dá nos eixos de software e serviços de tecnologia da informação e comunicação e, claro, economia criativa, com ênfase nos segmentos de games, cine e vídeo, animação, música, fotografia e design. Desde 2015, o Porto Digital também passou a atuar no setor de tecnologias urbanas como área estratégica. Já em Sergipe, há uma expressiva produção de artesanato com palha que se concentra principalmente nos municípios de Prédio Grande, Pacatuba e Pirambuco, localizados no Nordeste do Estado. Com mãos hábeis, os artesãos trançam a palha, que aos poucos vai tomando formas variadas, como cestos, chapéus, abanadores, entre outros. No Maranhão, são conhecidas internacionalmente o tambor de crioula e diversas outras danças típicas, como as quadrilhas, a dança do caroço, a dança do lelê, a dança do coco, São Gonçalo, dança portuguesa, entre outras. E fazem da cultura imaterial maranhense um vibrante caleidoscópio artístico e folclore vivo e autêntico. O estado do Piauí é muito rico em manifestações culturais, sendo as mais comuns o bomba-meu-boi, o cavalo piancó, congada, samba de cumbuca, rezado, bandolins, rabecas, entre outros. De norte a sul do Piauí, o fazer cultural característico do povo piauiense é apresentado de diversas formas. No Rio Grande do Norte, a principal herança do artesanato português na cultura é a renda de bilbo. Trançadas em pequenas almofadas, as rendas originam peças únicas e que remetem diretamente à região. Mas é também no Rio Grande do Norte que está nascendo a primeira animação infantil para incentivar esse público a desenvolver o seu lado emocional, intelectual e social. Com estreia prevista para outubro, as aventuras de Nina e Chilo marca o pioneirismo no segmento de websérie de animação com foco em conteúdo sociocultural produzida no estado. O material é apresentado pelo selo Anima Cordel de Animação, Educação e Cultura. E ainda é preciso falar que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do país. Pena que os gestores públicos ainda ficam pensando em hidrelétricas. E das dez cidades criativas que já pertencem à rede mundial, três delas estão no Nordeste. Fortaleza, com foco em gastronomia. João Pessoa, com foco em artesanato. E claro, Salvador, com foco em música. A Bahia é um celeiro de profissionais ligados direta e indiretamente à música, a ponto de se dizer que no estado não há nascimentos, há estreias. Quanta cultura provocando desenvolvimento local. E claro, com apoio e fomento da iniciativa pública. São as políticas públicas as principais responsáveis por boa parte dos resultados que temos. Vamos olhar com mais cuidado para toda essa cultura nordestina e sem preconceitos. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Surja do canal e a gente vai saber o que é mais relevante para você. A gente se vê. A gente vai saber o que é mais relevante para você.